Corrosão temporal globalmente sentida Ilusão social brutalmente vivida Combustão sucessiva de atitudes imorais Visão efusiva de virtudes capitais Interrompo o processo que antecede a ruína Escondo o acesso do que te intimida Enriquece-te o saber para aprender no futuro Fortalece-te o querer para não temer o obscuro Seguro seguimento sem o risco de retura Maduro crescimento clarifica a vida dura Batalhas incessantes com desfeitos preocupantes Os perigos são constantes e a vivência insegura E numa frase que eu faça que seja curta Tem mais por trás do que apenas o que tu escutas Tudo o que eu faço não passa de arte pura E cada traço que eu traço vira pintura Numa altura em que tudo se resume a dinheiro Há talento escondido e matido a cativeiro Investidas que são falhadas Muitas são águas passadas Algumas são relembradas e encaradas com receio Revoltas causam dor mas dão vitórias Portas que se fecham dão insónias Botas desgastadas contam histórias Notas nunca compraram memórias Conversas diversas em que tu confessas Que em dias depressa vais por um atalho E nessas inversas instâncias complexas Tu pensas que acertas naquilo que eu falho Corrosivo envolvimento em ações protegidas Chamativo orçamento em produções iludidas Repressiva liberdade instintiva comodidade Verdades que eram mentiras em dias que eu dou saudade Impunidades revoltantes ocultadas por poder Atividades chufocantes antes do amanhecer Provas vão sendo encontradas mas muitas são apagadas Poucas são autorizadas e usadas como deve ser Tempos cinzentos trazem-te más memórias Ventos intensos mudam-te a trajetória Grandes amigos em fases provisórias Poucos comigo sabem da minha história Percorro estradas desviadas num mundo perdido Encontro vagas disputadas por heróis vendidos Aderências a projetos com fins lucrativos E eu mantenho o meu projeto hip-hop com sentido Sorrisos partilhados com quem dá sempre jeito Falsidade é remédio para tudo e qualquer defeito Palmadas dadas nas costas e voltas Com quem não gostas amostras de gente grande Com notas que tu não mostras Palavras infinitas usadas como críticas Alteradas pela arte colocadas como dicas Discutido o seu sentido O exercício favorito Com uma só palavra posso já ter tudo dito Está escrito O exercício favorito Com uma só palavra Ação Com uma só palavra Ação Com uma só palavra Ação Com uma só palavra